Tícia, olha isso aqui, a formação da roça dessa semana foi tensa, foi tensa na fazenda. Tanto que até mesmo alguns aliados acabaram se estranhando antes da prova do fazendeiro de ontem. Pois é, a disputa colocou quatro peões na mesma roça e todos eles mandaram depoimentos pedindo a vocês público para continuarem no jogo. Mas antes da gente ouvir a defesa deles, vamos conferir o que rolou na noite de ontem, vamos lá? O intervalo da votação pega fogo, Flor explica o motivo de não ter aceitado votar com Sasha. A gente tá chachado com você, Flor. Ai, Sasha, pelo amor de Deus, você ficou três vezes falando comigo, ainda antes da noite, você vai, eu, calma gente, é difícil pra mim. Você entrou na academia, Flor. Decidiu, foi você que fez eu decidir, principalmente você. Ah, foi, foi sim. Eu fiquei te enchendo o saco, Flor. Não, eu já tava pensando, mas tá bom, vai, ajudou bastante. Foi eu que fiz você. E você falou, você tá falando da cara, eu não posso falar do quê? Porque eu já votei seis vezes, você vai sair, hein? Ô, Flor, você não para de falar, por que eu não posso falar? Você foi mais, eu não me assustou. Você não para de falar, cara. Se você parar de falar, eu paro, tá bom? Ou comigo que sou forte? O que que é, Julio? Tá vendo com essa cara pra quê, Julio? Olha lá, só falou, apontou pra mim, falou com eles que é fraco ou comigo que é forte. É, você falou isso ontem. Eu falei isso na fogueira? Ela acabou de falar isso. Pera aí, Flor, eu falei que eles eram fracos e a gente era forte? Falou na fogueira. Eu tenho convicção, assim, não é soberbo nenhuma, mas pelas respostas do público, eu tenho uma convicção de que o público tá gostando mais do nosso grupo do que do deles. Não falei isso não, não falei isso não. Não falei isso não. Falou, tá bom. Pelo Guia. Luana parte para cima de Sidney. Gente, como é que Sidney abre a boca pra dizer que não vai opinar, que não vai opinar nas atitudes alheias? Não, nas atitudes alheias não. Quer dizer, se eu ver um cara batendo no cachorro na rua, não vou opinar com atitudes alheias. Eu falei que dentro desse jogo as pessoas têm o seu problema. Eu não vou me meter no problema seu e do Albert se não tem nada a ver comigo. Você vai se meter algum dia no meu problema com Sasha? O meu jogo era não sei o quê. Tu veio conversar comigo. Por que tu não falou isso pra saber por que eu vou te falar com o Vale? Mas eu tô falando, você alguma vez, não me cabe. É realmente sem noção. É um direito seu. Você pode estar à vontade. Não te cabe entender, mas te cabe julgar, né? É muito bonito isso. Eu tô julgando com agressividade gratuito a mim agora, nesse momento. A peoa se desentende com Sasha. O que foi que você falou em relação ao Albert não cozinhar pra gente e que ele só está fazendo isso porque ele está respondendo a uma agração, né? Dudo ele não cozinhar pra vocês, eu acho que desculpa que ninguém tem obrigação de cozinhar pra ninguém. Eu sei, mas você falou que não ia se intrometer, porque o que você viu foi Sasha sendo grosso com ele e ele não quer cozinhar. Eu estou falando com o Sidney, o que Sidney disse. Não se intrometa. Eu estou falando com o Sidney, o que Sidney disse de você. Quem falou foi ele, não foi eu. Meu Deus, que saco. Eu não posso ter uma conversa com uma pessoa. Após a formação da roça, Luana continua com bronca de Juninho. Eu ia pedir desculpa pra qualquer outra pessoa também, tá, Luana? Gente, pra mim, a sua desculpa, hein? É a mesma coisa. Entendeu? Já é a segunda vez que você me coloca na roça. Que segunda? Quando foi a primeira? Você já me colocou outra vez. Gilzão já me colocou uma. Eu nunca te coloco na roça. Enfim, Juninho, essa é a única forma de algum nosso sair, sabe? Vocês morrem de medo. Vocês morrem de medo. Gilzão é outro, vocês protegem. Ué, tem que ir pra roça pra sair mesmo. Agora vai saindo e nós quatro. Que saco, velho, que saco. Calma, Lu, faz parte do game isso. Não faz parte do game, Gui, porque é um inferno. A gente passa por esse inferno todinho. Sabe, agora esses idiotas teriam poder botar nós quatro. Idiota por quê, meu jogo, cara? Olha tudo que a gente passou, olha o que Zé fez com a gente. Eu não fiz isso, você me chamou de idiota, não. Eu não fiz isso com você, você me chamou de idiota. Olha o que eles fizeram. O que foi, você tá tristinho? Não, eu tô triste, não. Essa energia é braba, mas eu não tô entendendo esse discurso da Luana agora pra cima de mim ali. Falei, Luana, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu falei que, tanto é quando você cuspiu no junção, quando você fez isso, quando você fez aquilo, eu não fui lá falar pra você que você tava certa, que você tava errado. O que eu falei, Luana, é de cada um, é de cada um. Quando o óbito faz o que ele quer fazer, ele faz o que ele quer fazer. Sacha fica decepcionado com Luana e Gui. Eu tava querendo dizer a ele que eu também fui reativa ao xingamento, por isso que eu fui agressiva. Tudo bem, Luana, mas na hora que eu fui falar, tu foi agressiva comigo. Tu falou assim, eu estou falando, não fale comigo, deixa eu falar. Porque toda vez que eu tô tentando falar alguma coisa, tu se intromete. Tu tava horas falando, Luana. Todo mundo se intromete, todo mundo aqui. Pô, na boa, não gostei nem um pouco da postura da Luana hoje, não. Na raça, não. Ela gritou o discurso, né? Gritou comigo, fez o discurso dela também, igualando a gente a eles. Falando que a gente é eu. Se eles são agressivos, vocês também são. Gostaria? Se quiser fazer essa bondade, depois de ter me vetado, eu vou falar do fazendeiro. Tu ia vetar quem se fosse tu? Cara, eu ia vetar o Yuri pelo revezamento, né? Até falei pro Yuri, eu acho que pelo revezamento ele vai te vetar. Não entendi porque ele me vetou. Mas é o maior amigo dele. Tudo bem, aí então, é por amizade. Aí eu até entendo. Mas até então, o nosso combinado era de revezamento, né? Sidney deixa claro que só quer a amizade de Nissa. Eu ia te dizer que eu sinto muito se de repente eu não corresponde a alguma expectativa sua, sabe? E eu vou te dar uma florzinha pra você nunca falar que eu não te dei nada. Ai, que bonitinho que você tá hoje. Você já teve um olhar diferente sobre mim? Não, Nissa. No fundo do meu coração, não. Não tem nada a ver com você, tá? Talvez, assim, se eu estivesse num outro momento da vida. Mas, assim, eu tô muito fechado pra balanço, sabe? É, então, assim, e a gente se conheceu num game, né? Nesse reality aqui, que eu já vim, assim, muito decidido a não me permitir nada disso, né? Agora me dá um abraço. Ela fica com o coração partido. Foi, Fia. Você tá chorando. Tô gostando do Sidney, né? Tá na cara, né? Não, não parece, não. Não, não, né? Não, imagina, ninguém percebe. É ruim, a gente gosta da pessoa, a pessoa só vê como a minha. Eu até brincava com você disso e tal, vou até parar de brincar. Quem foi, minha linda? Quer falar só com ela? Você se importa? Eu não. Chora que é bom chorar, sabia? A noite é de definição do novo comandante da fazenda. Mas, atenção, o fazendeiro não terá imunidade na semana final e também não vai indicar ninguém. Tá entendido? É isso, turma. A última prova do fazendeiro coloca Gui, Luana e Yuri frente a frente. Montou certo, bateu, girou, flex, ponto. São quatro provas. O jogador sorteado desafia outro. O Gui bateu. Luana, quem você vai desafiar? Gui. Vamos lá. A disputa é acirrada. Eles estão empatados até nesse momento. O Gui perdeu uma moeda. Tá todo mundo com uma moeda. Luana escolhe competir com o Yuri e perde. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Luana, não deu pra você. Gui e Yuri jogam a rodada final. Com isso, o último fazendeiro da temporada é o Yuri. Parabéns, Yuri. Yuri escapa da roça. Gui e Luana se juntam a Sasha e Flor na briga pela preferência do público. A eliminação é dupla. Quem serão os dois peões que vão deixar o game? Não perca hoje à noite, a fazenda. Primeiro apertar o botão e ganhar. É o público de casa que vai decidir. É você aí de casa. Então acesse r7.com e vote no peão que você quer que continue no jogo. Agora a gente vai mostrar os depoimentos exclusivos dos quatro roceiros feitos aqui para hoje em dia. Seguindo a ordem alfabética, vamos ver por que a Flor acha que merece continuar a disputa. Oi pessoal, eu estou aqui mais uma vez pedindo para vocês voltarem para eu ficar. Quero primeiro agradecer por vocês terem me trazido. Eu estou jogando com o meu coração. Eu gosto de servir, eu amo esse lugar. Para mim é muito importante estar aqui. A realização do sonho é um projeto de vida. É a minha paz e eu amo servir, eu amo estar com as pessoas. Errei, acertei, ressignifiquei, segui meus passos, me posicionei, joguei, saí do grupo, fui corajosa. Tratei todos com igualdade, com carinho, com respeito. Independente do jogo ou não, eu fui a flor que vocês conhecem na TV e que vocês puderam conhecer um pouco mais. Então eu peço muito, Brasil, que vocês me deixem aqui para continuar a disputa dos 2 milhões, que é meu sonho, meu projeto de vida. E é um sonho estar aqui. Vocês não imaginam como é maravilhoso. Obrigada, Brasil. Vote muito para eu ficar, tá bom? Beijo e obrigada. Beijo mesmo. Obrigada. Bom, vamos para o segundo depoimento. É hora de ouvir os argumentos do Gui para ganhar o apoio do público e continuar no jogo. Mais uma vez eu estou aqui com humildade, abrindo meu coração para vocês, para pedir o voto de vocês. Deixem eu ficar, por favor. Eu vim para esse jogo de coração aberto, eu vim aqui para jogar, eu joguei, eu briguei, eu me posicionei, eu pedi desculpas, eu errei. E vocês já me conhecem a essa altura do game, vocês sabem quem eu sou. Então, por favor, deixem eu ficar. Eu joguei com a minha verdade aqui, eu abri meu coração nesse jogo. E se a minha verdade tocou você, por favor, deixe eu ficar, eu venho aqui pedir com humildade isso. E é isso, gente. Eu fui eu mesmo aqui, eu vim sem defesas, eu vim sem máscaras, eu vim para jogar e mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Esse garoto de 22 anos, que está aqui para aprender também, eu aprendi a me defender aqui dentro, eu vim sem defesas nenhuma. E por isso, aqui dentro, eu tive que me defender, tive que me posicionar, tive que falar o que eu acredito, com a minha verdade. E eu agradeço vocês por tudo, vocês me trouxeram duas vezes, então, mais uma vez, um beijo e obrigado. Agora vamos ouvir o que a Luana tem a dizer para convencer vocês de casa de que ela merece continuar do lado de lá da porteira. Oi, Brasil, amigas, eu fui indicada para a roça pela quinta vez. E dessa vez eu preciso de força total, total. Só faltam sete dias para o jogo acabar. E essa roça é a mais difícil de todas, porque eu estou indo com meus aliados. Eu fiquei sozinha aqui, sem nenhuma amiga, eu fui perseguida, eu fui xingada, todas as mulheres viraram as costas para mim. E as únicas pessoas que me acolheram estão comigo nessa roça. Eu preciso muito do voto de vocês para eu continuar aqui no jogo, para eu ir para a final. Eu sei que eu já errei, que eu já passei dos limites várias vezes, mas eu reconheço, eu reconheço os meus defeitos. Eu tenho a humildade de pedir desculpas. E eu nunca trai ninguém, eu nunca humilhei ninguém, eu nunca vou tentar acusar pessoas de coisas falsas, de crimes falsos. Eu estou fazendo um jogo limpo, um jogo justo. E eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu sou uma das últimas mulheres da casa. Para nessa final ter pelo menos uma mulher. E eu conto com a ajuda de vocês, amigas. Porque juntas nós somos mais fortes. Eu conto com a ajuda de vocês, minhas marombas, para eu continuar aqui. Amo vocês. Para encerrar os depoimentos, vamos ouvir o quarto roceiro. O que o Sacha tem a dizer para convencer o público de que ele deve continuar na disputa pelos 2 milhões de reais. É Brasil, essa é a minha sexta roça. E como se não bastasse, também é a minha sexta baia. Eu continuo sendo a pessoa mais apontada, mais xingada, mais perseguida dessa casa até hoje. Eu confesso que eu até hoje também não sei por que isso está acontecendo. Mas eu acho que é porque eu sempre tive uma personalidade muito forte aqui, um posicionamento muito forte. E eu estou sempre desmascarando as pessoas que são falsas, que são hipócritas nessa casa, sem desrespeitar ninguém. Isso incomoda muito as pessoas. Também acho que é por isso, Brasil, que vocês me trouxeram 5 vezes da roça. E agora é reta final, roça dupla. Preciso muito que vocês façam um esforço redobrado. E votem muito para eu ficar, pelo amor de Deus, Brasil, por favor. Eu tenho uma mãezinha maravilhosa, guerreira, que vai fazer 70 anos daqui a um mês. E o meu maior sonho, vocês sabem, é dar um apartamento para ela. Então, por favor, me ajudem a dar esse presente para ela, me ajudem a realizar meu sonho. Pelo amor de Deus, Brasil, votem em mim muito, muito mesmo. Então você já sabe, hoje às 10h30 da noite tem eliminação dupla na Fazenda 16. Acesse r7.com e vote no peão que você aí de casa quer que continue na disputa. É hoje.